Uma das datas festivas mais famosas no mundo inteiro, o Halloween é com certeza um momento incrível do ano, que você junta os seus amigos pra poder se vestir de alguma criatura que você gosta ou que odeia, pra poder sair na rua aterrorizando, assustando e pedindo doces. Bem, isso pode ser comum lá nos Estados Unidos, não tanto aqui no Brasil, mas não dá pra negar que a gente aproveita um pouco do Halloween sim, pelo menos na forma do Overwatch. E aí galera, aqui é o Leon da Central, e hoje vamos falar do que podemos esperar pro evento de Halloween 2017. Bem, como vocês se lembram, em 2016 nós tivemos o evento Halloween, foi o segundo evento sazonal do Overwatch, o Overwatch Terror de Halloween. Ele começou em 11 de outubro e foi até o dia 1º de novembro de 2016. Ele trouxe coisas incríveis, como você já sabe, que foi o primeiro modo co-op PVE, que foi a contenda, a vingança do Dr. Junkinstein. Então se vocês se lembram, nós tivemos este novo modo de jogo, esta contenda, que deu pontapé inicial pra, por exemplo, o modo de jogo que a gente viu, por exemplo, no Insurreição, e que provavelmente vai dar um pontapé também inicial no futuro do Overwatch. Então a gente pode estar esperando aí no Overwatch 2, talvez modos co-ops que estejam fechados, obrigatórios, ou então talvez apenas um modo que já inicie, talvez, o modo campanha do Overwatch no futuro. Pelo menos em questão de desenvolvimento. Enfim, com o lançamento dessa contenda incrível, nós tivemos novas skins, novas mecânicas, novos mapas, e a gente vai relembrar um pouquinho disso. Bem, além das novas caixas de itens, nós tivemos esta contenda, a vingança de Dr. Junkinstein, que tínhamos o Soldado 76, o Hanzo, Ana e McCree, no novo mapa do Overwatch, que era uma versão reduzida de Iken Vought, que seria Edel's Broom. Este era um mapa fechado, só foi utilizado na contenda, e nele a gente tinha uma modificação de Iken Vought, que só permitia que a gente ficasse numa parte específica, mais precisamente na frente do castelo, naquela ponte. A gente deveria defender os portões do castelo contra ondas de robôs do malvaro Dodor Junkinstein, bem como os seus próprios aliados. Então a gente teve pedaços de lore, tivemos uma nova comic, tivemos uma nova contenda, novos mapas, entre aspas, e essas novas skins. Falando em mapa, tivemos uma modificação em Hollywood, que deixou a cidadezinha toda tenebrosa, e, além disso tudo, tivemos skins incríveis. Então tivemos Junkrat, como o Dr. Junkinstein, tivemos o monstro de Junkinstein, como o Roadhog, tivemos a bruxa Mercy, e tivemos o Reaper Cabeça de Abóbora, entre outras skins. Bem, no meio de todas essas novidades, a gente também podia esperar por sprays, falas, intros, e aquele conteúdo que a gente já conhece, que o Overwatch sempre faz pra gente. Bem, como eu falei, esse evento aconteceu a partir do dia 11 de outubro de 2016. E como vocês estão vendo, faltam aí mais ou menos um mês pra essa data se repetir. Ou seja, já estamos começando com as especulações e as ideias do que a gente pode esperar que vai vir no evento de Overwatch, terror de Halloween, que vai estar chegando agora em 2017. Nós já vimos nos Jogos de Verão que o evento se repetiu, tivemos a volta dos Jogos de Verão, então provavelmente a gente vai ver sim a volta do Overwatch Halloween. E com a volta desse evento, a gente fica se perguntando, será que a vengança de Dr. Junkinstein vai voltar ou teremos uma nova contenda? Bem, baseado no que a gente viu nos eventos sazonais dos Jogos de Verão que tivemos este ano, provavelmente sim, esta contenda vai voltar, mas ao invés de termos modificações, teremos apenas, talvez, somente um novo mapa. Então, assim como a Blizzard fez com os Jogos de Verão, que adicionou um novo mapa ao Lúcio Ball, teremos provavelmente um novo mapa na vingança do Dr. Junkinstein. Ainda não sabemos que mapa que vai ser, e eu estou esperando que seja alguma coisa como, por exemplo, a Junkertown, talvez uma modificação de Junkertown, ou então talvez Saramura. Eu não sei, a gente pode estar esperando algumas coisas loucas com demônios japoneses, ou somente alguns monstros australianos. No fato, seriam aranhas mesmo, porque a Austrália é cheia de monstro real. Mas enfim, a gente pode estar esperando a volta desta contenda, um novo mapa, e aí fica a questão. Teremos os mesmos personagens? Teremos estes oito mesmos personagens, bilhões e heróis? Ou teremos uma modificação? Bem, mesmo se a gente mantém estes heróis, vai ter uma mudança leve na gameplay, que é o fato de que a Mercy vai sofrer um rework, e fica a questão. Na contenda de 2016, a Mercy podia reviver todos os seus aliados mortos. E nessa, que ela só pode viver um por um a cada 20 segundos, o que vai acontecer? A gente pode estar esperando mudanças bem loucas nessa contenda com a volta da Mercy rework, e vamos ver o que vai acontecer, né? Fora isso, a gente já tem quase certeza que teremos um mapa do Overwatch que vai ter essa mudança, essa questão de tema. Em 2016 tivemos Hollywood, que foi transformado num mapa de terror. Então, eu estou chutando que em 2017 a gente vai ter a Rota 66 em versão de Halloween, porque tivemos Hollywood, é um mapa nos Estados Unidos, e o outro mapa nos Estados Unidos que temos no Overwatch é a Rota 66. Eu estou falando de Estados Unidos, porque é basicamente nos Estados Unidos que o Halloween é extremamente comemorado, da forma que a gente vê em filmes e da forma que ele é retratado no Overwatch. Então, provavelmente, vai ser na Rota 66, ou mesmo em Iken Vod mesmo. Talvez eles modifiquem a Iken Vod para não ficar mais assustadora, mais Junkinstein, como a gente viu no modo contenda. Fora isso, a gente pode estar esperando skins incríveis. Temos já várias ideias de skins, mas eu vou falar três que são as minhas preferidas disparadamente. A minha preferida, de longe, com certeza, é a skin McCree Caçador de Monstros. Olha só que skin fantástica, incrível que o pessoal fez, fãs mesmo. Essa skin, de fato, apareceu na comic de 2016. A gente tinha um McCree fantasiado meio que de Van Helsing. E essa daqui é uma versão mais detalhada, com algumas modificações que o fã fez. Mas, cara, olha só que incrível, é genial. Eu realmente espero que o McCree ganhe essa skin, porque, apesar de ser uma delícia ver o McCree sem camisa na skin dos Jogos de Verão, eu ainda prefiro ver ele assim, tipo Van Helsing, não é não? Fora isso, eu também estou esperando uma skin, provavelmente, para sombra. Essa daqui seria a sombra que eu chamo sombra conceitual, que é basicamente a ideia que a gente tinha da sombra quando ainda estávamos na época de especulações. Então, eu acho que seria muito legal a gente ver uma sombra utilizando essa máscara, meio como se fosse o Reaper, utilizando essa capa por cima de si mesma. Até porque isso ia remeter àquelas imagens que a gente tinha no começo do Overwatch, sobre as ideias de quem seria a sombra. Então, a gente teria aí uma imagem mais lore, que combinaria super com a sombra, né? E a outra skin que eu também estou prevendo, que provavelmente vai chegar, seria uma diva de abóbora, um meca de abóbora, uma diva louca, ou então até uma diva bruxinha. Mas eu acho que a gente vai ter alguma coisa também para a diva, porque é um personagem muito popular, pessoal, adora a comunidade, é fã. Então, eu chuto aí que a diva também poderia estar ganhando uma skin muito legal neste evento de Halloween, beleza? Fora isso, a gente pode esperar os eventuais emotes, highlight intros, sprays, falas, aquele conteúdo que a gente já espera da Blazard nos eventos. Mas, de ideia de skin, eu acho que o mais forte mesmo são essas três. E vocês? O que vocês pensam que vai ter de legal de skin neste evento de Halloween 2017? Deixem aí as suas ideias nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a essas skins. E o mais importante, o que vocês acham deste evento? Você acha que vai ser um evento legal? Vocês acham que, de fato, talvez a Blazard nem faça esse evento? Talvez ela se preocupe em fazer uma coisa nova? Ou vocês acham que nem precisa ter esse evento porque ele é chato? Ou vocês acham que esse evento é legal, é épico? Eu não sei, eu quero saber o que vocês pensam. Eu quero saber a ideia de vocês em relação a novas skins, novos itens, e é um modo contenda, beleza? Então, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário, e, claro, se inscreve na central, clica no sininho de notificações para não perder os nossos vídeos, beleza? A gente estava fazendo a cobertura do Overwatch e do Dash, então não dá para perder. E, é claro, checa aí o Central Point para não perder o seu jornal diário gamer aqui na central, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê no Halloween do Overwatch. Tchau, 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 tchau.